Um retorno sem pontos. Mais uma vez o Atlético se deu mal e perdeu de 2 a 1 para o Joinville. Nesse último jogo até jogamos bem, criamos oportunidade de gol, não fizemos, mas é bola para frente. Sabemos que tem dois jogos difíceis dentro de casa, agora nós temos que somar dentro de casa para nós sair dessa zona incômoda. A gente não soube aproveitar a oportunidade no primeiro tempo e no segundo, no erro da gente na zaga da bola aérea, a gente acabou sofrendo os dois gols que concretizou a vitória do Joinville. Fica difícil explicar os constantes insucessos da equipe. A vontade não faltou, o time lutou até o final, tomou dois gols pontuais, de falhas individuais, que a Série B é uma competição de características diferentes da Série A. Então assim, o jogo aéreo é primordial, então você tem que ter uma atenção muito grande na parte defensiva no jogo aéreo, tanto da parte de goleiro quanto da parte de zagueiro, das partes dos laterais, dos volantes, enfim. E isso a gente ainda não conseguiu neutralizar. A bagagem rubro-negra está pesada e depois da terceira derrota seguida, o time ficou na penúltima colocação da Série B. O drama atleticano pode ficar ainda pior com a possível saída do presidente do clube. Quanto a essa situação do presidente, eu não posso falar. Acabamos de chegar agora, não tem nem o que falar. Eu acho que, como você está falando, o pronunciamento a gente tem que esperar para depois a gente ver. Mas é reflexo do momento, tio. Olha, futebol dessa forma. Quem não estiver acostumado para passar isso no futebol, essa sequência ruim, pressão, não pode estar dentro do futebol. É, eu também fiquei sabendo isso por alto, mas a gente tem que ter uma cabeça tranquila uma hora dessa. Isso aí já é uma parte da administração. A gente sabe que a gente não está num momento bom, numa fase boa e as coisas só melhoram com as vitórias, só melhoram dentro de campo. A gente tem que mostrar, tem que ganhar para as coisas tentarem mudar. Valdivino de Oliveira postou em seu Twitter uma declaração bastante desanimada. Em resposta a um torcedor, depois da derrota para o Palmeiras, ele disse Não sei mais o que fazer. Acho que o Atlético precisa de um novo presidente. Já estou vencido. E aí E aí E aí E aí Obrigado.